Taizinha, revela sua voz verdadeira. Mostra sua voz verdadeira pra ele. Faz um vídeo mostrando sua voz verdadeira. Chega! Depois de vocês me pedirem muito, eu decidi que vou revelar minha voz verdadeira pro Aleatório. Mas antes de revelar minha verdadeira voz, vou pedir ele em namoro só pra ver a reação dele. Mas antes de começar, não se esquece do like e de se inscrever no canal. Ah, e me segue lá no Insta. Ô, Boteco. Oi, o que você quer? Eu preciso falar uma coisa pra você. Ah, lá vem você com esse segredo de novo, ó. Mas primeiro de tudo, primeiro de tudo. Olha minha pantufa. Olha, 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 olha. Pesando no foco. Você é retardado, por acaso? Ah, só é falsificada. Deixa eu pique. Ó, 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 ó. Ó a dancinha. Toma. Toma. Ah, tá. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, o que você quer? O que você quer? Fala logo. Eu acho que eu tô apaixonada em você. Pera. Você o quê? Você tá surdo? Tá com vida aonde? Eu tô apaixonada. Você tá doida? Você tá brincando, né? Não, por que eu tô brincando? Mano, eu tenho idade pra ser seu pai. Não, nada a ver, irmão. Não tem nada. Tem pra ser... Claro que tem. Não, você tem pra ser meu namorado. Isso daqui dá uma cadeia. Você tá... Não, você tá brincando, né? Você tá ficando é doida. Que doida? Não, não, não. Você tá ficando é doida. Eu tô falando é sério. Tá, sim. Você tá ficando doida. Eu achei que pé do barrilha, ó. Ai! Isso me irrita! Pera, você tá o quê? Para com isso. Mas você tá o quê? Eu tô apaixonada em você. E eu quero te dar um beijo de língua. Vem. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Você tá ficando doida, menino? Chama sua mãe aí. Chama. Você não tem nem idade. Mas chama sua mãe que você tá muito serelepe. Chama ela aí. Chama aí. Chama aí. Não, não vou chamar. Não, vai sim. Não vou. Qual o nome dela? Vou falar com ela. Fudeu de vez! Eu não vou falar. Vai sim que você tá muito serelepe. Você tem que procurar uma criança da sua idade. Primeiro não. Primeiro que você nem deve namorar agora. Tenho sim. Claro que não. E vai ser com você. Claro que não. Você já me viu? Ah, não interessa. Mas você já me viu, hein? Não interessa. E se eu pareço uma lagartixa? Não tem problema. Eu amo lagartixa. Meu Deus. Você tá ficando doida? Eu não tô, não. Você quer me ver preso, é? Ah, tanto faz. Só sei que eu quero namorar você. Não é ruim. Você vai lá me visitar na cadeia? Eu vou. Tá ficando é doida. E ainda vou levar os nossos dois filhos. Pera, você o quê? Eu vou ter filho com você. Ah, bagaceira. Eu vou arrumar um namoradinho pra você. Da sua idade. Eu não quero, não. Eu quero é você. Mas eu vou arrumar pra você e pronto, acabou. Eu não quero. Você quer sim? Claro que não. Quer sim. Claro que eu não quero. Hein, mas você tem uma prima da minha idade? Ah, não. Pode parar com isso. Ei, Boteco. Oi. Fala. Eu preciso falar uma coisa muito séria pra você. Agora pronto. O que que houve? Fica aqui, fica aqui. É muito sério mesmo? Fica aqui. Ah, meu Deus. Já vi pela saflô. O que que houve? Você quer namorar comigo? Não. Por favor. Não. Por favor, Boteco. Não, você tá doida. Ah, por quê? Eu já... Porque eu já falei que você é criança. O que que tem? O amor não tem idade? Tem sim. E a polícia sabe disso. Complicou. Boteco, por que você não quer namorar comigo? Porque como eu já falei umas 50 vezes, você é criança. Ah, só por causa disso? Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco. Sim, e isso é muita coisa. Mas eu amo você. Ama não. Boteco, namora comigo. Não. Só uma vez. Nem, nem não. Ah, por favor. Não, você é criança. Boteco, eu tenho mais uma coisa pra falar pra você. Ah, pronto. O que que houve? Fala. Essa é muito grave. Fala logo, fala. É muito séria. Você quer saber mesmo? Fala. Agora eu fiquei curioso. Fala. Você tem certeza que não quer namorar comigo, né? Absoluta. E agora? Pera. Quê? Você não é criança, não? Não. Não. Oxi. Não, mentira. É sua irmã que tá falando aí. Nada a ver, irmão. Irmã? Eu nem tenho irmã. Você tá me enganando, é? Faz tempo. Uhum. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. Muito apanhado. Agora eu quero namorar. Quer namorar comigo, não? Não. Não, na humildade. Namora comigo. Sai fora. É sério, mano. Agora eu quero. Não, agora eu quero. Então por que quando você era criança você queria ir? Porque eu tava brincando. Não, mas agora eu quero. Mas agora eu que não quero. E se eu te passar uma cantada muito boa? Ahn, qual cantada? Pode falar, pode falar? Pode. Rosas são vermelhas e violetas são azuis. Eu não sei rimar, mas posso namorar você? Que merda, hein? Horrível. Odiei. Para de... Odiou nada. Para, para. Eu não vou namorar. Eu tô precisando de uma dúvida, hein? Eu não tô precisando. Mas eu tô. Faz essa caridade por mim. Então o problema é seu. Ui, na humildade mesmo. O que eu posso fazer pra te conquistar? Nada. Duvido. Tem que ter alguma coisa? Não, não tem. Pera, você tem namorado? Claro que não. Você tava me pedindo de namora dois minutos atrás. Você tem namorado? Não. Agora tem. Prazer. Amor da sua vida. Quer namorar comigo? Galera, esse foi o vídeo. E se você tiver alguma ideia de trollagem, já sabe, né? Deixa aí nos comentários ou me manda lá no Insta. Também não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.